Olá, caro cursista! Seja bem-vindo ao curso de Práticas Experimentais em Química aplicadas ao Enem. Meu nome é Túlio Vasconcelos, sou licenciado em Química e atuo como tutor à distância do Centro de Educação à Distância do Estado do Ceará. Nesse curso, serei o tutor responsável por acompanhá-los durante as aulas. O curso tem o intuito de desenvolver práticas pedagógicas que podem ser utilizadas nos laboratórios de Química das escolas públicas estaduais, para que haja uma atuação condizente com as normas de segurança na utilização do ambiente, onde os professores cursistas terão a oportunidade de construir conhecimento sobre as temáticas abordadas, estruturar o planejamento das atividades afins e proporcionar possibilidades e viabilização de incumbências do laboratório nas escolas, contextualizando traz práticas com o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. O conteúdo desse curso está dividido em cinco módulos. No primeiro módulo, nós veremos o tema Introdução e Educação à Distância, um estudo sobre o Ambiente Virtual de Aprendizagem do Centro de Educação à Distância do Estado do Ceará, o AVACED barra SEDUC. No módulo 2, nós vamos ver o Laboratório de Química e Fundamentos de Química Geral, onde veremos orientações para a utilização do Laboratório Escolar de Química e conteúdos relativos ao primeiro ano, envolvendo também alguns jogos lúdicos relativos a esse contexto. Já no módulo 3, veremos a Físico-Química aplicada ao Enem, além de nos aprofundarmos em algumas plataformas virtuais de simulação de laboratórios e conteúdos direcionados para o segundo ano do Ensino Médio. No módulo 4, abordaremos a Química Orgânica, conteúdo já do terceiro ano. Faremos uma abordagem prática com assuntos inerentes ao terceiro ano e contextualizando com o meio ambiente, onde intensificaremos a apresentação de experimentos no laboratório. E no módulo 5, teremos a apresentação dos projetos aplicados nas escolas dos professores cursistas, como um produto final do curso. Fique atento ao calendário de atividades de cada módulo para não perder os prazos. Conte conosco e bons estudos! Legenda Adriana Zanotto